Apoiador É um ridículo Traz aí uma szerada Entre uma torreira fria Tenho ambulância na tria Pra cantar eu sou artista Parece meu camarada O que de writing é um motorista É que sekmuta Excer a luz não vanito que tem voz revista Raca tejamo aprovado Quando a festa é diferente, nós vai tomar cachaça, é o risco e quando a mente Tá chegando o bateirão, a baterra da gente voa, para avaliar com a gente E vai ver que de repente é o melhor jogador, como isso aqui voando, mas já disse que não tem amor Isso é gente da gente, pode assistir de repente, sem descer pra ver quem for Eu vou no jardim, faço a coluna de dois, que brilha e ajuda-me Que brilha e ajuda-me, cheguemos aqui no local, na fazenda de Vardim, a fazenda municipal Ival o organizou, e agora proveu uma festa normal Esse balu atival, você tá de parabéns, vai salindo a cavalgada, onde vai da roça tem Na fazenda de Vardim, vaqueiro chega com a linha, mostrando o grupo também Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Amigo, juradinho Chamar eu vou, a rocha é pra ler doer Esse grupo é de efeito, de orgulho e de prazer É um grupo matriculado, aí o grupo GG O GV é um grupo animado, aprovado na Bahia Vem lá do Mairi pra tomar cerveja fria Esse grupo é do gado E por tu eu tô filmado, tu filma quase todo dia Oh, gado, ei Oh, ei, gado Esse é de ti, Augusto, é pessoa especial Ele vem de Mairi pra fresta, peste de ar Sei que nós não tá sozinho Na fazenda de vadinho Nós botar pra arrebentar E o gado, ei Oh, ei, gado Einigro Um... Oh... Um... Abbassado Um... 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 Obrigado.